E olha, já estão na cadeia de Santa Fé do Sul os integrantes do grupo que desviava dinheiro que seria usado para o tratamento de câncer no Hospital de Barretos, em Jales. A gente vai explicar pra você agora como funcionava o esquema que desviou mais de 700 mil reais. De acordo com a Polícia Federal, o esquema era feito pelos três ex-funcionários do Hospital do Câncer de Barretos, em Jales. Um deles ocupava o cargo de diretor da unidade. Segundo o delegado responsável pelo caso, eles desviaram mais de um milhão e meio de reais. Dinheiro de doações que deveria custear o tratamento de câncer. A gente tem praticamente sete frentes, alguns contratos que foram criados por funcionários, especificamente para prestar serviço para o hospital, muitas vezes não prestando, não tendo essa comprovação, contratos que não eram informados para a administração em Barretos e deveriam ser submetidos tanto ao jurídico quanto à diretoria e não eram feitos, embora o pagamento fosse feito. O que a gente também vai apurar, como era feito isso, se havia uma falha de controle ou alguma outra situação. É questão de abastecimento de carro particular, manutenção de carros particulares. As investigações começaram há um mês quando a Polícia Federal recebeu uma denúncia de superfaturamento em contratos com prestadoras de serviços. Durante uma operação, documentos foram apreendidos e a polícia descobriu que os ex-funcionários abriram empresas para desviar dinheiro do hospital sem levantar suspeitas. As empresas que eram criadas permitiam que eles tivessem o número de CNPJ, de pessoa jurídica, então a forma de receber, de desviar, era por meio dessa criação de empresas, por exemplo. É fictícia muitas vezes, encaminhava-se a nota fiscal para pagamento e o pagamento era feito, aí sim, vinculado a essa empresa que tivesse o CNPJ vinculado à nota fiscal. Os ex-funcionários tiveram a prisão temporária decretada ontem e podem responder por associação ao crime e estelionato. O delegado da Polícia Federal afirmou ainda que o Hospital do Câncer, que por mês atende mais de mil pacientes de todo o país, foi vítima dos criminosos e tem colaborado com as investigações. Só foi possível chegar as informações e as fraudes que nós chegamos devido a participação e cooperação do hospital. Todas as unidades do hospital, se existir algum tipo de irregularidade, todas vão ser apuradas, tanto em Barretos, quanto em Fernandópolis e até em outras unidades. O importante é que os recursos que são arrecadados em nome do hospital cheguem ao seu destino final, que são os pacientes e para a proteção e benefício do próprio hospital e não de funcionários particulares. Tanta dificuldade para conseguir arrecadar fundos, faltando dinheiro para poder manter o atendimento para quem realmente precisa. Aí vem esse bando de gente desocupada, mal intencionada. São bandidos realmente que fizeram isso e acabam desviando mais de meio milhão de reais que deveria ser utilizado no tratamento de pessoas com câncer. Qual a sua opinião sobre isso? Eu quero que você me conte, manda para mim depois na nossa página no Facebook, facebook.com.br SBT Interior SP, fala o que você acha sobre isso que está acontecendo. Lá na transmissão ao vivo, vai comentando. Eu quero saber a sua opinião, não vou nem te falar o que eu penso sobre isso, porque o horário seria impróprio para falar, tem criança em casa e as palavras seriam difíceis de falar. Então me dá a sua opinião, que depois a gente interage, eu quero saber o que você pensa sobre esse caso. Eu quero saber o que você pensa sobre isso.